Tempo de intervalo no Sol Verde Poker Classic e estamos num sítio onde Nuno Cardoso já foi feliz, venceu aqui uma etapa da Poker Stars ao Sol Verde Poker Season. Nuno, como é que está a correr o torneio? Está a correr bem, começou bem, fiz dois bons esportes, dois flash, subi para as 20 e 23 e agora estou a gerir um bocado. Não te esqueças, não te esqueças. Estou sem mão, isto tem ali o Valter, está a abelizar a mesa e eu vou ter que dar uma 4-bet, uma 5-bet e vou ver se acalma. Este torneio tem uma estrutura ligeiramente diferente, 30 minutos de planos, vai começar agora a subir, qual vai ser a tua estratégia? Vais andar ali a pressionar os curtinhos e o Valter? Sim, vou ver se mando meus 3-betes ao Valter. Estou com 18 capas, 30 bebês. Vou separar ainda ali umas órbitas com umas mãos, vou ver como é que a mesa está a jogar, que entrei agora nesta mesa, mas vou começar a ser um bocado mais acessível. Preciso começar a subir a stack e vou começar a abelizar um bocado. Olha, para terminar, tem um sabor especial a jogar aqui? Claro, tem, porque dois anos seguidos que eu não pude cá vir. Primeiro que era para vir fazer defesa, tive os anos de impressão de trabalho. O segundo foi este ano, tive os anos do filho do meu melhor amigo. Não pude vir defender, venho tentar defender isto. Muito bem, muito boa sorte. E aí em casa podem seguir-nos no Live Report do PocrePT.com.